Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, 21 de maio de 2021. Deus, quanta alegria, um dia de muita pá. Muita pá, gente, é trabalho íntimo. Titia não está falando errado não, eu não engoli o Z. É pá mesmo, pá de trabalho. É sempre um motivo de muita alegria. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração de um Livro dos Médiuns. Vamos elevar o nosso pensamento para pedirmos permissão a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amor de nossa vida, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga. Afinal de contas, vamos estudar Espiritismo. E assim, Senhor Jesus, Amigos espirituais, é sempre um motivo para todos nós de muita alegria essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, acompanhando, estudando a obra espírita. Te rogamos, amado Mestre, a inspiração sempre tão necessária. E trabalha, Senhor, o nosso coração, nosso mundo íntimo, removendo essa terra íntima para que possamos receber as sementes que será depositada nesse nosso momento de estudo. Que os bons Espíritos possam sempre, Senhor, nos inspirar e nos conduzir. E é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. O trabalho da edição será feito pela nossa querida amiga Nair Tereza, já solicitando que a espiritualidade amiga também possa envolvê-la, amparando-a, inspirando-a nesse momento de trabalho que ora ela realiza. Vamos lá, bicorporeidade e transfiguração. Nesse capítulo, nós vamos estudar aparições de Espíritos de pessoas vivas, homens de duplos, Santo Afonso de Liguiore e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, transfiguração e invisibilidade. Tudo nós iremos estudar no capítulo 7, bicorporeidade e transfiguração. Vamos então iniciar o capítulo 114. Bidôs, corporeidade, corpo. Então, como se subentende? Dois corpos. Vamos ler calmamente para nós entendermos e compreendermos, porque são temas que já estão aí há quase dois séculos, mas a gente percebe que nós temos dificuldade de compreender, tá bom? Então, vamos lá, vamos bem devagar, sem pressa, mas o importante é realmente nós compreendermos o que significa bicorporeidade e transfiguração. Vamos aqui. A bicorporeidade e a transfiguração, ou seja, uma mudança, transfigurar, mudar, são variedades do fenômeno das manifestações visuais. Então, bicorporeidade, então, bicorporeidade, transfiguração, são variedades do fenômeno das manifestações visuais e, por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que dele se pode dar, que não estão fora dos fenômenos naturais. Ainda há pouco, nós estudamos em obras póstumas o professor Allan Kardec apresentando a ação dos espíritos ou das almas sobre os espíritos, que é o mundo físico sobre o mundo espiritual e o mundo espiritual sobre o mundo físico, como uma lei, uma lei natural. Quando nós falamos em leis naturais, nós estamos falando de leis divinas. Então, ele diz aqui que a bicorporeidade e a transfiguração não estão fora dos fenômenos naturais, logo dentro das leis que regem o universo. Ambos, a bicorporeidade e a transfiguração se fundamentam no princípio de que tudo que foi dito sobre as propriedades do perespírito após a morte também se aplica ao perespírito dos vivos. Olha que interessante. Sabemos que durante o sono o espírito o espírito recobra parcialmente a sua liberdade. Então, ou seja, quando eu estou encarnada, o nome dado eu sou alma. Nós temos que parar, nós temos que começar, começar verdadeiramente a nos identificarmos com a nossa essência. Então, a nossa essência é espiritual. Então, nós não podemos dizer meu espírito é muito estranho. É eu espírito. É uma coisa assim simples, mas que faz toda uma diferença para a gente começar a ter começarmos a ter essa empatia, essa realmente nos apropriarmos do que somos. Somos espíritos. então, eu espírito não meu espírito. É muito estranho. Eu espírito. Eu sou um espírito. Logo, eu espírito. Eu espírito estou habitando um corpo físico. Não é só jogo de palavras. Não, não é. É um movimento de compreensão consciente. Exatamente. É uma compreensão consciente para que haja uma identificação com a nossa essência. Eu espírito. tá? Então, olha só. Ambos se fundamentam no princípio de que tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos quando estamos encarnados. Sabemos que durante o sono no momento que você está ali dormindo o espírito recobra parcialmente não é totalmente é parcialmente é parcialmente a sua liberdade porque como ele está encarnado ele tem ali o fio lembra o laço que liga ele espírito acompanhado do seu perispírito ao terceiro ao corpo físico vamos dizer assim esse terceiro ponto porque é espírito primeiro segundo perispírito terceiro corpo então ele está ligado no momento do sono esses laços eles se afrouxam mas eles não se rompem então logo o que acontece você tem ali uma liberdade parcial e não total e quando se fala dessa liberdade parcial essa liberdade parcial você não pensa só como personalidade encarnada conceição você também passa a ter uma certa liberdade de espírito então você recobra às vezes a sua condição de espírito entendeu na revista espírita tem o caso daquele que se manifestou ainda encarnado e ele fala que ele teve uma 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 consciência melhor de tudo que ele vivia mas quando ele desencarnou e se manifestou é outro muito mais poderoso muito mais poderoso exatamente muito bem lembrado Carla você é a nossa irmã Carla responsável pela revista espírita dando aqui a nossa canja em relação a revista espírita é verdade ele tem uma liberdade mas por isso que é uma liberdade parcial quando dizem em casa uau é muito melhor muito bom então ele diz assim isto é olha só o espírito recobra parcialmente a sua liberdade isto é isola-se do corpo isola-se por quê? porque o corpo deixa de ter uma ação muito grande sobre o espírito ele se afasta temporariamente e nós sabemos que estar encarnado é estar limitado tá inclusive as nossas recordações de espírito quantas vezes nós somos espíritos extremamente intelectuais com um conhecimento maravilhoso e as vezes nós reencarnamos em uma condição que isso fica totalmente limitado que a gente não tem tanto conhecimento assim mas isso não quer dizer que o espírito não tenha quer dizer que naquela encarnação não foi permitido desenvolver entendeu? por isso que ele diz isto é isola-se do corpo então nessa pessoa extremamente inteligente que está vivendo de repente uma encarnação que não teve oportunidade de desenvolver naquela máquina naquele corpo no momento do sono ele não vai pensar como um menino analfabeto que ele é ou a menina analfabeto ele passa a ter a sua consciência parcial entendeste? da inteligência já conquistada e foi nesse estado que em muitas ocasiões tivemos a chance de observá-los mas o espírito quer o homem esteja vivo quer morto traz sempre o seu envoltório semimaterial olha lá preste atenção mas o espírito quer o homem esteja vivo encarnado quer morto ou seja desencarnado ele traz sempre o seu envoltório semimaterial que pelas mesmas causas que já narramos pode adquirir esse envoltório semimaterial a visibilidade ele pode se tornar o que? visível então porque que ele está dizendo tanto os vivos quanto os mortos preste atenção se eu estou desencarnada eu posso aqui atuando sobre o meu corpo perespiritual e aí nós sabemos que existe todo movimento me tornar visível a alguém e quando eu estou dormindo que o corpo físico está ali dormindo eu eu espírito emancipo eu saio ali lembra? eu saio ali do corpo logo vou eu espírito acompanhado de quem? do meu corpo perespiritual então nesse processo mesmo eu estando ali dormindo o meu corpo perespiritual pode se tornar visível por isso que ele diz essa propriedade ela é tão ela é tão ela pode acontecer tanto com espírito encarnado quanto com espíritos desencarnados entende? então vamos supor que eu estou aqui eu entro num sono muito grande eu estou encarnada ainda e de repente eu espírito vou a algum lugar e nesse algum lugar que eu esteja eu me materializo não só me materializo eu posso me tornar visível para que alguém me veja alguém em particular entende? por isso que ele diz pelas mesmas causas que já narramos ele pode adquirir esse corpo perespiritual semimaterial a visibilidade e a tangibilidade ou seja pode ser o que? tocado tangível pode ser tocado há fatos esse A é de existe né? há fatos existem fatos bastante positivos que não podem deixar qualquer dúvida a tal respeito citaremos apenas alguns exemplos que conhecemos pessoalmente e cuja exatidão podemos garantir aliás se consultarem as suas recordações todas as pessoas haverão de registrar outros fatos análogos ou seja iguais na época de kardec não existia ainda eurípides né? mas nós tivemos eurípides ele também era da área da educação e a uma senhora ele fez vários partos e a senhora começou a entrar em em trabalho de parto e ela olhou para o esposo escorre e chama o senhor Eurípides e ele pegou o cavalo e galopou realmente forte para chegar quando ele chegou na escola Eurípides já o recebeu estava dando aula e disse assim parabéns senhor fulano nasceu seu filho é o menino ele disse assim mas como que já nasceu eu preciso que o senhor vá lá fazer o parto ela ainda está em parto não ele já nasceu e é um menino eu já fui voltei disse impossível porque na velocidade que eu vi no cavalo é impossível e ele arrastou Eurípides porque ele não aceitou porque tinha que ir fazer o parto da mulher dele e ele arrastou tadinho Eurípides quando ele chegou lá arrastando Eurípides a esposa dele disse de novo seu Eurípides o senhor voltou mas querido ele já veio e disse como que ele já veio ele sim ele já veio ele já feito e ela já estava com o bebê na mão então foram várias vezes não foi nenhuma e nem duas então ele estava dando aula mas ele dava aquela parada e os alunos já sabiam então ele dava aquela é como se fosse aquele soninho vou dizer assim ele dava aquela congelada porque o espírito não se divide então é como se ele entrasse no estado de sono então o corpo ficou ali adormecido podia até ficar de olhos abertos mas estava parado não tem gente que dorme de olhos abertos eu já dormi de olho aberto um cansaço tão grande eu sonhei ainda com o olho aberto você vê o grau que a tia estava nesse momento é uma coisa bem completa complexa mas a gente então ele dava aquela parada e ia fez o parto às vezes partos difíceis e voltava então isso foram várias vezes a pessoa estava vindo avisar e já ia fazer o parto e voltava por que? porque ele ia e quando eu digo ele vai eu estou dizendo o espírito vai porque o ser pensante é o espírito e obviamente o espírito tem ali o seu corpo perespiritual e o corpo perespiritual se materializa porque ele teve que ficar tangível ele fez o parto ele pegou a criança então logo aí o que? tangível isso o nosso Eurípides aqui lá em Minas Gerais em Sacramento então vamos lá você consegue todo esse material do Eurípides Bassanufo pela internet tem até um trabalho da Federação Espírita Brasileira a Federação Espírita Brasileira tem um documentário falando de Eurípides Bassanufo inclusive com a Voz e o Lima Duarte realizando todo esse trabalho e um trabalho muito bom contando toda a história inclusive o momento que ele se tornou Espírita tá bom? então vale a pena assistir se você quiser conhecer um pouco sobre Eurípides Bassanufo então ele diz é citaremos apenas alguns exemplos eu citei ainda pouco do Eurípides vamos ver aqui no item 115 a aparição de espíritos de pessoas vivas e tem uma nota do tradutor do Evandro Noleto este subtítulo não fazia parte da segunda edição francesa de 1861 que serve de base para esta tradução consta porém no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra razão pela qual o inserimos nesta versão tá bom? então vamos ver aqui o item 115 a mulher de um amigo nosso isso é Kardec contando os causos né? a mulher de um amigo nosso viu inúmeras vezes entrar no seu quarto durante a noite houvesse ou não claridade ou seja ou no escuro ou com a luz acesa uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista mas com quem jamais havia falado gente se essa moda pega tu tá trancada no teu quarto olha entra a vendedora de fruta no seu quarto se entrasse o Brad Pitt tudo bem né? não tem problema nenhum né? mas a vendedora de fruta né? mas vamos lá entrava a vendedora de fruta que ela conhecia de vista mas com quem jamais havia falado essa aparição lhe causou grande pavor não só porque na época em que se deu ela não conhecia o espiritismo como também porque se repetia com muita frequência gente a vendedora ia todos os dias olha eu ia logo nessa banca senhora pelo amor de Deus vem cá o que você quer me vender? venda lá eu compro tudo mas me deixe dormir né? mas olha que coisa interessante isso passou a ser algo com muita frequência ora a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e provavelmente dormia naquela hora vendedora estava dormindo emancipava saia do corpo e ia visitar a senhorinha e lá ela se tornava de duas uma ela se tornava visível a essa médica ainda vamos falar da combinação de fluidos né? e ela então tia ela se materializava como no caso de Eurípides não sei porque só estava essa senhora dentro do quarto e só ela via então vamos ver aqui ao decorrer da história para ver se Kardec vai explicar né? ora a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e provavelmente dormia naquela hora assim enquanto o seu corpo material repousava na sua casa seu espírito né? ou seja ela espírito com o respectivo corpo fluídico que nós chamamos de perespírito se dirigia a casa da senhora em questão pergunta por que motivo? nós também queremos saber professor é o que não se sabe ah diante de tal fato um espírita familiarizado com esse tipo de fenômeno já teria interrogado a aparição mas a referida senhora nem mesmo teve essa ideia ou seja se fosse um espírito que já tivesse habituado meu amigo senhora venha cá já que a senhora está dentro do meu quarto me diga o que queres né? o que queres que eu faça né? faz nem o apóstolo Paulo lá quando encontro nosso senhor Jesus senhor o que queres que eu faça né? o que queres? mas ela não ela só fica apavorada né? e qual de nós iríamos fazer essa interrogação hein? hein? é o que não se sabe então diante de tal fato um espírita familiarizado com esse tipo de fenômeno né? já teria interrogado a aparição mas a referida senhora nem mesmo teve essa ideia porque foi uma vez que ela apareceu várias invariavelmente a aparição se desfazia sem que ela soubesse como certificando-se aquela dama após cada desaparecimento de que todas as portas estavam bem fechadas de modo que ninguém poderia ter entrado no seu quarto esta preocupação perdão esta precaução lhe deu a prova de que estava completamente acordada na ocasião e de que não fora joguete de um sonho porque ela levantava e ia ver todas as portas então está tudo fechado mas isso já era o suficiente para ela dizer eu já acordei eu vi eu levantei não foi só um sonho que eu fiquei na cama e virei para o outro lado não eu andei na casa eu fui ver se estava tudo fechado de outras vezes ela viu da mesma maneira que havia visto a vendedora de frutas um homem que lhe era desconhecido olha então olha só de outras vezes ela viu da mesma maneira que havia visto a vendedora de fruta um homem que lhe era desconhecido então dessa vez já veio um homem então ou seja o quarto dela era bem visitado né te contar eu ia dizer assim olha o seguinte vou fechar a porta do mundo espiritual ninguém vai entrar né se pudesse né vamos lá certo dia viu seu próprio irmão que se encontrava na Califórnia o irmão que estava na Califórnia também foi visitado então era um quarto bem badalado né a aparência era tão perfeita tão real que no primeiro momento ela acreditou que o irmão havia regressado quis dirigir-lhe a palavra mas logo o vulto desapareceu sem lhe dar tempo para isso uma carta recebida depois lhe trouxe a prova de que o irmão que ela vira antes não havia morrido ele está vivo né essa senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural médium vidente vamos aqui mas como já dissemos naquela época ela ainda não ouvira falar de médium então ou seja se ele diz que ela era uma médium vidente natural ela via os espíritos acompanhados do seu corpo para espiritual óbvio entendeu mas não pode se dizer que eles se materializavam por isso que eu digo ela estava sozinha no quarto e só ela viu agora se nós tivéssemos ali 10, 15 pessoas dentro desse quarto e todos viram e tocaram então aí é o que? uma materialização tá então no caso do nosso Eurípides ele não só fazia o fenômeno desse transt dessa bicorporeidade mas como ele ele realmente se tornava visível e palpável por isso que ela fala o tópico aqui de aparição aparição exatamente aparição de espírito de pessoas vivas tá então aí e aí ele diz o que? ela é uma médium ela é uma médium uma médium vidente natural vamos ver quem mais que ela andou vendo por aí outra senhora vamos pra outra história agora outra senhora que reside no interior estando gravemente enferma viu olha só ela está gravemente o que? enferma então logo os laços estão o que? se afrouxando ela está ali semi-liberta do corpo tá ou seja ela não está recebendo assim tanta influência do corpo físico tá mas vamos lá viu certa noite por volta das 10 horas um senhor idoso que residia na mesma cidade e com o qual já havia se encontrado algumas vezes em reuniões sociais embora não existisse relações mais estreitas entre ambos estava sentado numa poltrona ao pé de sua cama e de vez em quando pegava uma pitada de rapé parecia velar por ela surpreendida com semelhante visita aquela hora quis perguntar-lhe por que motivo ali estava mas o senhor lhe fez sinal para que não falasse e tratasse de dormir entra no quarto dela no pé de licença e não dá a ordem olha eu vou lhe contar tá na revista espírita olha lá para que não falasse e tratasse de dormir tentou falar com ele várias vezes mas com o mesmo gesto era sempre impedido de fazê-lo a senhora acabou por adormecer como é que adormece com o homem sentado na cadeira olhando pra ti vai falar ela está doente deixa ele aí já que ele quer falar a senhora acabou por adormecer alguns dias depois já restabelecida recebeu a visita do referido senhor mas em hora conveniente ou seja não foi na madrugada ele foi visitá-la dessa vez era ele realmente quem estava lá usava a mesma roupa a mesma caixa de rapé e os modos eram os mesmos certa de que ele a visitara durante sua enfermidade agradeceu-lhe o incômodo a que se dera bastante surpreso o homem declarou que há muito tempo não tinha satisfação de vê-la rolou um clima entre esses dois você já percebeu a senhora que já conhecia os fenômenos espíritas por isso que ela dormiu já conhecia os fenômenos espíritas compreendeu o fato que se passara mas não querendo entrar em maiores explicações com ele limitou-se a dizer que provavelmente havia sonhado olha que interessante que havia sonhado então essa aqui conhecia o fenômeno e você vai dizer mas tia ele não lembra de nada não porque as vezes nós carregamos por exemplo durante o dia a gente pode ser uma criatura extremamente contida né mas no nosso íntimo nós somos extremamente perturbadinhas a gente se contém mas os nossos desejos mentais psíquicos são enormes a noite quando a gente sai do corpo você vai pra onde? você vai alimentar exatamente aquilo que você tenta é segurar ao decorrer do dia que o ideal seria não segurar o ideal seria se educar né conversar eterno e bondosamente com essas encrencas mas aí o que acontece a noite você vai procurar então de repente se ele foi visitá-la ele pensou e carregava a vontade e a noite no momento do sono eis que o Brad Pitt foi entendeu? ele foi atrás da sua Angelina Jolie ele queria vê-la é o mais provável dirão os incrédulos os abre aspas espíritos fortes espíritos fortes era uma denominação pra dizer os intelectuais os inteligentes tá é o mais provável dirão os incrédulos né ou seja os espíritos fortes os então inteligentes para quem essa expressão é sinônimo de pessoas esclarecidas né esse sinônimo aí espíritos fortes ele explica né é sinônimo de pessoas esclarecidas tá o que é certo entretanto é que aquela senhora não dormia como também não dormia a outra de que já falamos a outra senhorinha tá então é porque sonhava acordada ou teve uma alucinação aí está a palavra mágica a explicação universal de tudo que não se compreende é o que? alucinação tudo que não se compreende é alucinação né ele brinca aqui dizendo que é a explicação universal né é a palavra mágica o que você teve? uma alucinação como já refutamos bastante essa objeção lembra nós estudamos sobre as alucinações no capítulo passado prosseguiremos com o nosso estudo dirigindo-nos aos que nos podem compreender ou seja eu não estou aqui me dirigindo aos espíritos fortes ou seja aqueles que são se identificam se identificam como pessoas muito inteligentes e também não quero discutir com quem acha que isso é uma alucinação tá não é pra vocês que eu vou falar não é com vocês item 117 cenas do próximo capítulo então a próxima semana nós iremos estudar o item 117 e assim irmãos e irmãs de ideal espírita agradecemos a Deus nosso pai a espiritualidade amiga por essa oportunidade que nos ofereceram de estarmos juntos estudando essa obra o livro dos médios um grande abraço da tia e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro Legenda Adriana Zanotto